Bom pessoal, quem tem em casa um animal de pelagem clara ou já parou para observar algum, já deve ter notado que muitos deles apresentam uma mancha escura ao redor dos olhos. Essas manchas são causadas pelas lágrimas, mas quem vai explicar para a gente direitinho a causa e como tratar é o doutor Adalto Minatti, que está mais uma vez aqui com a gente. Adalto, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Izo. Então vamos lá, Adalto, fala um pouquinho para a gente sobre essa mancha da lágrima. É, aquela coloração amarronzada que a gente vê, escura, na verdade, abaixo dos olhos, é a lágrima que acaba escorrendo pelo pelo e por ser ácida ela acaba queimando o pelo e dando essa coloração amarronzada. Adalto, o que causa esse lacrimejamento? Bom, tem várias causas. Tem animais de determinadas raças que tem uma incidência maior, devido à anatomia do olho, que tem um olho um pouco mais para fora, mais arredondado. E o que acontece? A grande quantidade de pelo que cai, como o cão não consegue limpar, a gente passaria a mão. Então ele tem uma terceira pálpebra no olho, que é responsável por ajudar a limpar o olho, devido à poeira, ao próprio pelo, então isso aumenta a quantidade de lágrima. A produção aumenta para fazer essa limpeza do olho. E às vezes os dúctos que tem que drenar, que tem dúctos intranasais, eles não dão conta e escorrem por fora do olho, é onde que vai queimando o pelo. Fora isso, outras causas, desde obstrução desses dúctos que podem gerar. Mas tem uma maior incidência em determinadas raças, principalmente de pelos claros, porque você nota mais o escurecimento do pelo. Como maltesse, shih tzu, engatos, persa, ilhazapso, pode ter lágrima ácida e essa coloração do pelo, devido ao excesso de pelo nos olhos. E o que acontece com a lágrima que ela escurece o pelo do animal? É, justamente por ela ser ácida. Por ela ser ácida, na hora que ela cai, que ela escorre pelo pelo, ela vai como se fosse queimando o pelo e dando essa coloração amarronzada. E existe algum medicamento para deixar essa lágrima menos ácida? Então, não tem medicamentos próprios para isso, com comprovação científica que foram testados para isso. Mas tem alguns que ajudam, só que não são definitivos. Pode, a lágrima com o tempo, parou o tratamento, ela pode voltar. Então, como que a gente trata hoje sem medicamento? É, o importante é uma limpeza diária, principalmente nos olhos. Sor fisiológico, solução fisiológica, nada mais que isso. E na região das manchas, passar a limpar lágrimas diariamente, que com o tempo a mancha vai diminuindo. Mas o tratamento é basicamente esse, a higiene, né? Bom, pessoal, o mais importante é, antes de você tomar qualquer decisão, consultar antes um médico veterinário. Aquela questão da automedicação vale também para os pets, viu? Unhas bem cortadas são de fundamental importância no acabamento do trimming de um cão. Corte diagonalmente a unha somente alguns poucos milímetros. Em caso de dúvida, peça a seu veterinário para fazer isto por você. Fala, bicho! É um quadro de utilidade pública. Você pergunta e o nosso profissional te esclarece. Então fique à vontade para perguntar, viu? Doutor, o meu cachorro, ele está com 8 anos de idade e tem apresentado prisão intestinal. E isso faz com que ele sofra bastante. Eu queria saber qual... se eu mudo alguma coisa da alimentação, apesar de ter mudado a ração também, mas eu acho que... O que ele pode comer? Ele gosta de comer algumas coisas, né? Fora a ração. Bom, nesse caso é importante você observar qual alimentação que está dando ao seu cão. Se for só ração, observar quando ele consegue fazer se não está muito ressecado essas fezes, que isso pode gerar uma constipação. O que é isso? É uma diminuição na quantidade de fezes, até uma prisão intestinal, entre aspas, que o animal não consegue defecar ou defecar com dificuldade. Agora, o que é... o ideal é ver se é a ração, se é a alimentação dele, ou se é alguma alteração intestinal realmente. Agora, para amenizar isso, se for um ressecamento, que pode estar misturando na ração dele, uma colher de sopa de azeite, isso ajuda bastante as fezes ficarem um pouquinho mais pastosas e ele ter mais facilidade para defecar. Bacana. Vamos ver a segunda questão. Doutor, eu gostaria de saber quantas vezes eu posso alimentar ela. Bom, a alimentação do cão, tem muitas pessoas que colocam alimento e deixam à vontade. Particularmente, eu gosto de estipular horários para o animal. Então, o ideal é você colocar três vezes ao dia. Por quê? Porque só duas vezes ao dia, de manhã e à noite, o animal fica um tempo muito grande sem comer. E às vezes, na hora que ele vai comer, ele come com muita voracidade e depois sai brincando e acaba passando mal. Então, em três vezes ao dia, está ótimo. Segue sempre a recomendação de quantidade de determinada ração, porque cada uma é um balanceamento. Mas três vezes ao dia está ótimo. Pulando horário sempre e sem muito petiscos entre essas refeições. Quem é o próximo participante? Pode perguntar. Eu queria saber por que meu cachorrinho é muito ciumento quando tem alguém estranho que chega perto da gente. Ele fica meio agressivo. Bom, esses ciúmes que o seu animal apresenta, é dele, é do temperamento dele e ele desenvolveu isso. Ele não gosta que muda, muita mudança na rotina dele, como são pessoas estranhas chegando. O que tem de tratamento hoje são fitoterápicos, homeopatia. Isso tem tido bons resultados no comportamento do animal. Então, assim, é importante que você tente, procure um médico veterinário para que ele examine seu animal e realmente esteja passando a medicação necessária para ver se ele acalma. Mas fora isso, é não estressar muito ele e evitar tentar acostumar ele com essas pessoas, mostrar que são pessoas de dentro de casa, chegando com ele, conversando com ele, as pessoas também. Isso vai amenizando. Mas isso é um temperamento do próprio animal. Bacana. E você que ainda não viu a sua questão respondida aqui no Programa Animais, pode participar também enviando o seu e-mail para programaanimais.gmail.com. Se quiser falar com o Adalto, também é só ir até o Pet Shop, a UOL, etc. Adalto, obrigada mais uma vez pela participação. Obrigado, Wilson. Nós vamos para o intervalo e já já estamos de volta com mais Programa Animais. Atenção! Proprietários de animais devem manter em seus pets o uso de uma coleira com o telefone ou o endereço grafato.